É o DJ Braga esse caralho, porra, não tem jeito aí, toda hora, toda hora Aí Kassuna, Kassuna é responsa, porra Aí sai mesmo, sai mesmo, sai mesmo, sai mesmo, sai Mais uma, mais uma, mais uma pra ela Esfrega, 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 esfrega A piroca nela, esfrega, 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 esfrega A piroca nela, toda hora, toda hora É a tatuava, pra me jogar no corpo dessa piranha safada, safada, safada É a tatuava, ela mexe o popô e o popô dela não para Vamo meu pau tudinho, pensando que era Madonna Vai, mamar chapadona, vai, mamar chapadona Vamo meu pau tudinho, pensando que era Madonna Vai, mamar chapadona, vai, mamar chapadona Aê, chupa essa porra, caralho! Aê, queijoso! Pega mais uma aí que é do Max! Nós mesmo cria, tá ligado? Somos melhores, tá ligado? Peca! Peca! Não mata, caralho! Aê, mais um Max que o Max mata, tá ligado? Mais uma, mais uma, mais uma pra ela! Esfrega, 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 esfrega. Esfrega, 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 papira, carnalha! Toda hora, toda hora! É a catuaba, pra me jogar no corpo dessa piranha safada, 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 safada! É a catuaba, ela mexe o popô e o popô dela não para, papo, para, para! Acabou meu pau tudinho, pensando que era Madonna vai, mamachapadona vai, mamachapadona! Acabou meu pau tudinho, pensando que era Madonna vai, mamachapadona vai, mamachapadona! Acabou meu pau tudinho, pensando que era Madonna vai, mamachapadona! Acabou meu pau tudinho, pensando que era Madonna vai, mamachapadona vai, mamachapadona vai, mamachapadona! Acabou meu pau tudinho, pensando que era Madonna vai, mamachapadona 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 vai, mamachapad